Em São Tomé e Príncipe, os magistrados e trabalhadores judiciais iniciaram nesta segunda-feira uma greve geral por tempo indeterminado em protesto à destituição dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Na Tunísia, 5 milhões de pessoas voltaram a eleger o poder local após a Revolução. São as primeiras eleições municipais desde a Primavera Árabe, iniciada pelo país em 2011. Os resultados apenas serão conhecidos dentro de alguns dias. Na Líbia, o Ministério do Interior anunciou a criação de um plano de segurança conjunto entre as componentes militares competentes e outros serviços para manter a segurança no país. A cidade de Maputo, capital moçambicana, acolhe a primeira Conferência Económica do Mercado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.